Será que ele tá aprontando o oi, hein, galera? Vamos ver... Ó, tô escutando um barulho de serrote. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aí, ó. E aí, Guilherme? Que que é isso? Tudo bom? Hã? Eu vim aqui de manhã, a mãe falou que você tinha saído pra procurar... É, eu vou fazer um suportinho pra ela. É o suporte? Suporte de vaso, Guilherme. Já comprou os rodízio aqui, ó. Vamos ver. Ela veio de mim fazer dois suportinhos de vaso, que ela quer deixar ali bem. Nossa, valeu. Que eu vou... O... Eu vou te mostrar aqui. Quanto suporte você vai fazer? Vou fazer dois suportes. O que nós comprou, ele não tá suportando. Ah. Só que eu vou fazer... Pesado. Aqui, tá vendo aqui, ó. Ah, é clássico. Ele amassa aqui, ó. Ele não suporta o peso. O que que eu vou fazer? Eu vou desamassar isso aqui, mandar cortar uma bolacha redonda e colocar aqui. Aí ele vai aguentar. Entendi. Pode ser que aguente, né? Com uma bolacha maior pra o peso ficar concentrado aqui. Quanto você vai fazer daquele? Ah, dois. Dois? Fazer dois. Um pra aquele vaso. Qual vaso? Esse aqui? Nossa, pai, é pesado, hein? Muito pesado. Ô, ixi, mas será que essa madeira vai aguentar? Aguento que eu vou colocar três... E esse aqui também? Eu vou colocar três partes de madeira, Guilherme. Esse aqui também? Esse aqui também. Eu vou pôr três partes. Vem cá, vamos explicar. Vamos explicar.